Oi gente, seja bem-vindo ao meu canal Roger Crochê Desde a peça você deixar seu like, você que não é inscrito se inscreva Ative o sininho para ficar por dentro da notificação do nosso canal e seja bem-vindo Também convido você a conhecer meu Instagram de trabalho que é rogercrochê1 Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição E vou estar deixando aqui embaixo também minha página no Facebook que é rogercrochê Convido você a conhecer, tá bom? Bom gente, na videoaula de hoje eu vou estar ensinando a fazer essa flor camélia, tá? Ela é a criação do professor Marcelo Nunes, tá bom? Ele que fez ela Muitas pessoas já fizeram videoaula, porém O criador é o professor Marcelo Nunes, né? Aí eu vim estar montando ela hoje para vocês A gente vai estar ensinando essa flor, gente, porque a gente vai estar usando ela na nossa próxima videoaula Que vai ser esse tapete aqui, ó Tá bom? A próxima aula Aí então vamos precisar de duas flores para estar fazendo Na aula, quando eu for ensinar Eu vou ensinar caso você queira ele maior de comprimento ou de largura Esse daqui ficou medindo 63 de comprimento por 49 de largura Né? Ele é perfeito para um tapete pequeno Mas quem quiser a passadeira ou o maior Na próxima videoaula eu vou ensinar, tá? Mas hoje o passo a passo vai ser da flor camélia, tá bom? A lista de material que a gente vai estar usando para fazer ela Vai ser aqui, ó Esse daqui, esse mesclado Né? Laranja O verde Tudo numeração 6, tá bom? Mesclado Uma tesoura A minha agulha é a número 3,5 E uma pérola que é para poder colocar no meio da nossa flor Correto? Então vamos passo a passo Então bora lá, gente A gente vai estar começando fazendo um anel mágico Caso você não saiba fazer um anel mágico Você também pode estar começando com 6 correntinhas Que você fará a laçada inicial Que é o ezinho Você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas Você vai vir na primeira correntinha, ó Você vai entrar nela E vai prender aqui com um ponto baixíssimo Aí você vai trabalhar aqui dentro Tá bom? Mas no nosso caso a gente vai estar fazendo com o anel mágico Eu vou começar aqui subindo duas correntinhas Que vai me servir como um ponto alto Eu vou dar a laçada na minha agulha Vou voltar aqui dentro do anel mágico E aqui eu vou trabalhar 16 pontos altos Aqui a gente já trabalhou 1, 2, 3 Vou concluir meus 16 pontos altos Fiz aqui os 16 pontos altos no anel mágico Vou vir aqui no meu fiozinho Dele e vou puxar até fechar essa bolinha do meio, ó Pode puxar até fechar tudo, tá bom, gente? Eu vou vir aqui nesse primeiro ponto alto Na terceira correntinha Eu vou entrar E prender aqui com um ponto baixíssimo Eu vou subir aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas Vou fazer agora trabalhar ponto alto duplo Então eu vou dar duas laçadas na minha agulha Eu vou dar uma laçada Duas laçadas Vou pular aqui um ponto alto de base No próximo eu vou subir o ponto alto duplo Então eu vou passar uma vez Eu vou passar a segunda vez E eu vou passar a terceira vez Faço 1, 2, 3, 4 correntinhas Vou fazer próximo ponto alto duplo Vou dar duas laçadas na minha agulha Vou pular um ponto alto de base No próximo eu vou subir um ponto alto duplo Passo uma vez Passo a segunda vez E passo a terceira vez Faço 1, 2, 3, 4 correntinhas Dou duas laçadas na agulha 1, 2 laçadas Vou pular um ponto alto de base No próximo eu vou subir um ponto alto duplo Passo uma vez Passo a segunda vez E passo a terceira vez Faço 1, 2, 3, 4 correntinhas Dou duas laçadas na minha agulha Vou pular um ponto alto de base No próximo eu vou subir um ponto alto duplo Passo uma vez Passo a segunda vez E passo a terceira vez Faço 1, 2, 3, 4 correntinhas Dou duas laçadas na agulha Vou pular um ponto alto No próximo eu vou subir um ponto alto duplo Passo a primeira vez Passo a segunda vez E passo a terceira vez Faço 1, 2, 3, 4 correntinhas Dou duas laçadas na minha agulha Vou pular um ponto alto de base No próximo eu vou subir um ponto alto duplo Passo a primeira vez Passo a segunda vez E passo a terceira vez Faço 1, 2, 3, 4 correntinhas Dou duas laçadas na minha agulha Vou pular um ponto alto de base No próximo eu vou subir um ponto alto duplo Passo a primeira vez Passo a segunda vez E passo a terceira vez Faço Deixa eu ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ó Me sobrou só um ponto alto aqui, ó De base Vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas Vou vir aqui, ó Vou vir aqui, ó Naquela primeiro ponto alto Vou vir na quarta correntinha, ó Eu vou entrar aqui na quarta correntinha E prender com ponto baixíssimo Vai ficar desta forma aqui, ó Ficou ao todo aqui, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos, né, ó Vou caminhar aqui pro meio aqui, ó Desses quatro correntinhas E vou fazer um ponto baixo Subo duas correntinhas Me serve como um ponto alto Dou a laçada Vou voltar aqui E vou fazer oito pontos altos Aqui nessa alcinha 2 3 4 5 6 7 8 pontos altos Dou a laçada na minha agulha Vou vir nesse ponto alto aqui à frente, ó Vou virar pra cá, sim, ó Porque aí aqui eu pego ele aqui, ó E vou trabalhar aqui nele, ó Vou entrar nele e vou trabalhar aqui oito pontos altos 1 2 3 4 5 6 7 8 pontos altos Ó Fica assim, ó Essa alcinha aqui de quatro correntinhas Eu vou puxar aqui, ó Esse daqui eu vou puxar aqui pra alcinha, ó Venho aqui na alcinha de trás, ó Ficou mais perto Entrei Puxei Prendi com ponto baixo Ele fica assim, tortinho, ó Gente, ó Ele fica tipo um S, ó Aqui eu já sigo sequência subindo Duas correntinhas que me servem como ponto alto E vou trabalhar aqui nessa alça de quatro correntinhas Oito pontos altos Segundo O terceiro O quarto Quinto O sexto O sétimo E o oitavo Oito pontos altos Vou vir no ponto alto à frente Que é o ponto alto duplo, né Dou a laçada na agulha Vou virar aqui nele aqui, ó Seguro aqui, ó Pra ficar firme Entrei nele aqui Trabalho oito pontos altos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito pontos altos Venho aqui, ó Nas quatro correntinhas Só puxo aqui Não faço correntinha, não Nenhuma correntinha de espaço, não Só puxo aqui pra dentro Aqui, ó Das quatro correntinhas Puxei Prendi com ponto baixo E vai ficando assim, ó Vou fazer mais esse com vocês Subo aqui duas correntinhas Ficou Me serve como um ponto alto Eu vou dar a laçada Venho aqui Trabalho oito pontos altos aqui Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito pontos altos Dou a laçada Vou vir nesse ponto alto duplo Vou vir nele aqui, ó E vou trabalhar aqui oito pontos altos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito pontos altos Venho aqui, ó Vou pegar a alça aqui de quatro correntinhas Vou puxar Eu entro aqui nela e prendo com ponto baixo Ficando assim, ó Dessa forma Dessa forma você vai dar a volta em todos Fazendo essa pétala, ó Em todos os quadradinhos Você vai fazendo desta forma Quando for pra chegar aqui nesse último Pra fechar Eu volto com vocês Pra nós fechar junto Ó, gente Fiz em todas as alcinhas, ó Sobrou aqui esse último ponto alto duplo Que eu vou fechar junto com vocês Pra nós fechar Vai ficar chiando um pouco, gente Porque tá chovendo desde cedo E não tá passando Né, graças a Deus Porque eu não tava chovendo faz muito tempo Então chovendo agora ajuda muito Então eu vou falar um pouco mais alto Pra minha voz sobre sair Caso chiar É por causa da chuva Fechou? E se eu for esperar a chuva passar Não trabalho hoje E a gente tem que trabalhar Tá bom? Então bora lá Eu fiz aqui os oito pontos altos Na Na nossa alcinha de quatro correntinhas Me sobrou esse ponto alto Aqui duplo, né Eu vou dar a laçada Eu vou trabalhar aqui nele Os meus Oito pontos altos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Fiz os oito pontos altos Agora eu vou prender aonde aqui Eu vou vir aqui, ó Não tem aquele primeiro ponto baixo Que a gente fez Pra começar o ponto alto E seguir adiante os oito pontos altos Pois então A gente vai vir em cima dele, ó Em cima dele E vai puxar e fechar com ponto baixíssimo, ó Fazendo dessa forma, ó Agora aqui, gente Eu vou trabalhar, ó Uma Duas Três Quatro Correntinhas Vou vir aqui pra trás, ó A gente vai trabalhar nesses pontos altos Que a gente pulou aqui, ó A gente não pulou aqui, ó Um ponto alto Fizemos um ponto alto duplo Aí pulamos aqui um ponto alto Fizemos um ponto alto duplo Pulamos pontos altos, ó Não tem, ó Então Dei a laçada aqui na minha agulha O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui atrás, ó Aqui, ó No ponto alto lá, ó Ó Eu pego de cá, ó Pra dentro Nisso entra Puxo Prendo com ponto baixo Faço Uma Duas Três Correntinhas Vou vir aqui, ó Gente Entra uma pétala e outra Não fica aqui, ó Esses espaços, ó Ó Aqui, ó Ó Ó Os espaços Entra uma pétala e outra Tá vendo, ó Fica aqui Esses espaços Então, o que que a gente faz aqui? Eu fiz aqui minhas três correntinhas Hum Vou vir aqui nesse primeiro espaçozinho à frente, ó Entro dentro dele E aqui eu trabalho um ponto baixo Faço uma Duas Três correntinhas O que que eu faço? Volto aqui no de trás Já no próximo Ponto alto aqui, ó Ó Entrei aqui nele Puxo meu fio Prendo com ponto baixo Uma Duas Três Correntinhas Vou vir aqui pro próximo espaçozinho aqui, ó Entre uma pétala e outra, ó Ó Entra aqui, ó Puxei Prendi com ponto baixo Uma Duas Três Correntinhas Volto Venho aqui no próximo ponto alto aqui, ó Aqui um que a gente não trabalha Que a gente sempre pula, né Ó Entro nele Puxo meu fio Prendo com ponto baixo Uma Duas Três Correntinhas Venho aqui pra cima Entro uma pétala e outra no espaçozinho, ó Entro no espaçozinho Prendo com ponto baixo Uma Duas Três Correntinhas Venho aqui pro próximo ponto alto, ó Que a gente não trabalhou, né, ó Entro nele aqui, ó Puxo meu fio Prendo com ponto baixo Opa Prendo com ponto baixo Olha como é que vai ficando, gente Aqui atrás Um vezinho, ó Desce Sobe Desce Sobe Desce Sobe Com vocês Ó Gente Trabalhei aqui Dei a volta toda, né, ó Fazendo Fica tipo um vezinho, ó Atrás da pétala Chegou aqui, ó Fiz aqui Minhas últimas três Correntinhas Vou vir aqui A primeira alcinha Que a gente fez, ó Vou vir aqui, ó Naquele ponto baixo Não tem, ó Eu vou entrar Naquele ponto baixo Aqui, ó E vou prender aqui Com ponto baixíssimo Ficando desta forma O que que a gente faz? A gente vai trabalhar agora Aqui nessas alcinhas Aqui atrás, ó Eu vou vir aqui Nessa primeira alcinha Aqui que a gente fez, ó Pego ela aqui, ó Entro aqui E faço um ponto baixo Na videoaula, gente Lá do Do professor E de outras pessoas Que ensinam também Essa flor Eles sempre fazem Meio ponto Né? Então faz três Meio ponto alto Eu vou fazer Um ponto alto normal Tá? Só que eu vou fazer Duas correntinhas Porque esse ponto baixo Aqui já me serve Como uma correntinha Então fica Uma, duas, três Correntinhas Dou a laçada Volto aqui Nessa alcinha Eu faço aqui Mais dois pontos altos Ficando assim Três pontos altos, ó Três pontos altos Aqui, ó Nessa alcinha Que é aquela primeira alcinha Que a gente fez Agora a gente vai Vim pra alcinha Da frente, ó Nisso você faz Uma, duas Correntinhas Você dá a laçada Na sua agulha Você vem pra alcinha Da frente Você entra nela, ó E trabalha aqui Três pontos altos Um Dois E três Nessa alcinha Que já tá Do lado, ó Ela já tá Do lado Né, ó Do lado dessa Você não faz Correntinha de espaço Não Você só dá a laçada Na agulha Você vem na alcinha E trabalha aqui Três pontos altos Um Dois Três Já a próxima alcinha Tá mais longe Porque é V, né, ó Ó Como vocês podem ver Ela é V, ó Tá vendo, ó As alcinhas não ficarem V Então fica uma do lado Da outra E aí Essa dessa Fica longe Uma do lado Da outra Aí já pra essa Fica longe Uma do lado Da outra Já pra essa Fica longe Então Essas que tá longe Você coloca Uma Duas correntinhas Aí vem na alcinha Trabalha três pontos altos Um Dois E três Na alcinha Que já tá do lado De três correntinhas Que já tá do lado Você só dá a laçada Na agulha Vem nela E trabalha aqui Três pontos altos Também Um Dois E três Na alcinha Que tá mais longe Que tá mais longe, ó Você faz Uma Duas correntinhas Vem lá nela E trabalha Três pontos altos Um Dois Três Vem pra alcinha Do lado Aqui já tá do lado Você só dá a laçada Na agulha Ou você já entra nela Trabalha aqui Três pontos altos Um Dois E três Na alcinha Que já tá mais longe Você trabalha Duas correntinhas Vem lá nela E trabalha aqui Três pontos altos Um Dois E três Na alcinha Que já tá do lado Você vem e trabalha Três pontos altos Um Dois E três Essa é a sequência Gente Tá bom? Ó Como é que vai ficando Aqui atrás Da nossa flor Tá vendo? Vai ficando Dessa forma Vou dar a volta Quando chegar aqui Pra fechar Volto com vocês Ó Gente Faça aqui Duas correntinhas De espaço Vem aqui Pra alcinha Frente Coloca aqui Três pontos altos Um Dois E três Vou vir nesse ponto alto Primeiro Ó Porque aqui Já ó Já é a alcinha Da frente Né? Que já tá com esses Três pontos altos Então eu só venho aqui Nesse primeiro ponto alto Na terceira correntinha Eu entro e fecho Com ponto baixíssimo Faço uma correntinha Corto meu barbante Fica desta forma A frente E atrás Fica dessa forma Gente Deixa eu deixar claro Nas outras aulas Essa parte de trás Dos professores Que fizeram já Essa flor Que eu tava É Acompanhando Que eu dei uma olhada Pra tirar uma base É Tava bem menor Essa parte de trás Não tava tão visível Aqui igual a nossa Ó Mas eu deixo Eu deixei maior Porque Por conta Que eu quero Que a flor Fique A A A A A A A nossa folha Fica destacada Ó Então quando a gente Coloca mais pra frente O ponto alto mesmo Ó lá Ela fica lá na frente Ó Tá vendo? Ó Não tem? Eu fiz da outra forma Fica muito pra dentro Essa folha Ela fica assim Ó Não tem Fica mais escondida Ó Ela fica assim Ó Quando coloca meio ponto Aí quando eu coloco ponto alto Não Ela já fica Já destacada Ela fica lá na frente Ó Tá vendo? Por isso que eu fiz assim Tá? Aí nisso Agora o que que a gente faz? A gente vira Vou pegar aqui meu verde Que é o verde mesclado Né? Ficou aqui ó Esses espaços Ó Oito Dessas de duas correntinhas Tá vendo? Ó Ficou oito espaços Pega aqui meu fio Vou fazer meu ezinho Venho aqui ó Qualquer um desses De duas correntinhas Espaçozinha A gente entra Puxo meu fio Prendo Com Um ponto baixo Subo Seis correntinhas Três Quatro Cinco Seis correntinhas Volto aqui dentro E faço Um ponto baixo Subo Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Correntinhas Volto aqui dentro E prendo com ponto baixo Uma Duas Três Quatro Cinco Seis correntinhas Volto aqui dentro E prendo com ponto baixo Ficando desta forma Nossa folhinha Pra ir de um quadradinho pro outro Você vai fazer Uma Duas Três Quatro Cinco Correntinhas Você vem pro próximo quadradinho Você prende com ponto baixo Nisso você vai subir aqui Uma Duas Três Quatro Cinco Seis correntinhas Você vai voltar aqui dentro E vai prender com ponto baixo Vai fazer Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Correntinhas Vai voltar aqui dentro Vai prender com ponto baixo Vai fazer Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Correntinhas Vai voltar aqui dentro E vai prender com ponto baixo Ficando aqui a próxima folhinha Pra ir de um quadradinho pro outro Você faça Uma Duas Três Quatro Cinco Correntinhas Vem pro próximo quadradinho Você entra E prende com ponto baixo E segue essa repetição aqui Gente Na volta toda A volta toda É em todos os quadradinhos Quando for pra fechar Aqui volto com vocês Ó Fiz em todos os quadradinhos Fiz aqui minhas últimas Cinco correntinhas Vou vir aqui Nesse quadradinho Eu entro nele E aqui Eu prendo com ponto baixo Faço uma correntinha Esse fio aqui Gente Você entra aqui Ó Por trás E você já Esconde aqui Nessas alças Do Da sua Da sua folha Né Ó Fica assim A parte de trás E a parte da frente Fica assim Aqui eu coloco Cinco correntinhas Gente Se você ver Que tá muito mole Você pode colocar Três Quatro correntinhas Tá bom Mas o meu É cinco mesmo A pérola Como eu coloco A pérola Bora lá Deixa eu só Achar a minha pérola Aqui A pérola Você tem dois Modos de colocar Grudando com cola Ou você amarrando Correto O meu Eu vou amarrar Gente Porque é igual Eu falo Uma coisa Que é garantia Que não vai soltar É você amarrar Ou costurar Né Vou passar aqui O fio por dentro Aí lembrando O fio tem que ser Da cor Do centro Aqui ó Da bolinha Da sua flor A cor do fio Tem que ser Pra você amarrar Ou costurar Senão dá diferença Gente ó Passei o meu fio Aqui por dentro Da bolinha Coloque aqui ó Bem no meio Aqui da flor Ó Bem na bolinha Né Pega minha agulha De baixo Pra cima Vou puxar o fio Pra trás Ó Puxei um lado Pra trás Venho pro outro lado Na mesma direção Ó Coloca a agulha Aí ó Vê aonde que dá A mesma direção Você puxa Pra trás Ó Ó Virou Pega os dois Laços aqui Você vai dar Dois nó Um Bem Bem apertado Tá Dois Pega esses fios Que sobrou Vem nessas alcinhas Aqui ó Tá vendo Essas alcinhas Que fica aqui ó Entra aqui Com a sua agulha Ó E vem puxando Por dentro Ó Ó Vai puxando Nisso que puxou Que sobrou Você corta Ó Essa Esse é o resultado Da nossa flor A cor Gente Você que escolhe A cor Tá Numeração Usei numeração Seis Usei o mesclado Aqui pra tá fazendo O mesclado Que é o laranja E o verde Né Pode tá fazendo Com o barbante Normal também Sem ser o mesclado Também Tá ó E essa é a nossa flor Espero que vocês Tenham gostado Tô muito ansioso Pra gravar a aula Desse daqui Pra vocês Ó Porque ele ficou lindo Gente Vai ficar lindo 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 Né Tanto Pra um Pra um tapete Simples Como também Se quiser fazer Uma passadeira Um centro de mesa Vai ficar muito bonito Né E essa foi Nossa aula A gente Espero que vocês Tenham gostado Desde já Peço Deixar seu like Você que não deixou Você que tá chegando Agora Seja bem vindo Tá bom Sou o Roger Crochet Né E aqui Nós tem passo a passo Nós tem live Nós tem dicas de venda Nós tem desafios Aqui nós somos um combo Tá bom Um grande beijo E até a nossa próxima videoaula Tchau 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 Tchau